Conversa com o meu povo Oração de súplica A oração cristã tem seu modelo no próprio Senhor Jesus Cristo O Evangelho de São Lucas apresenta uma série de eventos em que Jesus está efetivamente em oração Pelo menos 19 vezes no Evangelho de Lucas Para Jesus, orar é estar no relacionamento com o Pai e o Espírito Santo Pois Ele é Deus e está sempre unido ao Pai para fazer a sua vontade Realizar o plano de amor e salvação para a humanidade Diante da perseguição, incompreensão ou sofrimentos A eles se aplica a palavra do salmista Em troca de minha afeição, me caluniam enquanto eu fico rezando Aos discípulos, Jesus ensina a oração por excelência que é o Pai Nosso E se desdobrem atenções para os que o seguem em todas as gerações Afim de que descubram o modo de rezar sempre De fato, São Lucas nos conta que Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre Sem nunca desistir Na leitura que é proclamada pela igreja neste final de semana Mais adiante No capítulo 18 ainda Do Evangelho de São Lucas Além da oração insistente A parábola do fariseu e do publicano O Senhor propõe a humildade e o realismo Como o caminho da verdadeira oração Jesus ao contar a parábola do juiz injusto e a pobre viúva Mostra duas figuras da vida real Presentes também em nosso tempo Isso revela que ele conhecia bem a sociedade do seu tempo E do nosso tempo Um juiz insensível a Deus é o próximo Uma mulher pobre lutando pelos seus próprios direitos Faz pensar na quantidade de processos encaminhados à justiça Ou nas imensas filas que serpenteiam A proximidade de repartições públicas Postos de saúde e hospitais Ou passar pelos corredores de pronto-socorro Repletos de macas com enfermos tratados Com extremo relacionamento Dá para pensar No desleixo encontrado Quando nenhum material necessário A confeição de carteiras de trabalho Está à disposição das pessoas Que têm direito a tal documento Ou o desrespeito Com que os pobres são tratados Ao buscarem os diversos serviços Pelos quais pagam através dos impostos Clamo ao céu A avalanche de corrupção Que se espalha em todos os poderes Do sistema que desejamos chamar democrático É difícil, infelizmente Identificar em qual dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Existe mais corrupção e até maldade A parábola contada por Jesus Deixa entrever o contraste violento Entre grupos sociais Mas aponta para a solução Encontrada pela viúva Mesmo sem temer a Deus E não respeitar a ninguém O juiz acaba atendendo O pleito da pobre mulher Para livrar-se de sua insistência Até aqui A parábola Mas Jesus E só ele pode fazer isso Passa do juiz Ao pai do céu Quem de nós Teria coragem suficiente Para ir de um extremo Ao outro Em semelhante comparação O que importa para o Senhor É a atitude da viúva Que graças a sua insistência Obtém aquilo que quer E aqui retomamos O propósito da parábola Que é rezar sempre E nunca desistir A oração expressa o desejo De estar em plena sintonia Com Deus o dia inteiro Para Jesus A oração Era intimamente unida A vida Aos fatos concretos As decisões A serem tomadas Para ele Para os discípulos Que somos todos nós Ser fiéis a Deus Significa permanecer Com o pai Abrir-se as inspirações Do Espírito Santo E escutar Efetivamente A Deus A oração de Jesus Começa com o louvor Assim como há de ser A oração do cristão Naquela mesma hora Ele exultou No Espírito Santo E disse Eu te louvo Pai Senhor do céu E da terra Porque escondeste Essas coisas Aos sábios Entendidos E as revelaste Aos pequeninos Sim pai Assim foi Do teu agrado Ou Noutra ocasião Diz ele Chegou a hora Em que o filho do homem Vai ser glorificado Em verdade Em verdade Eu vos digo Se o grão de trigo Que cai na terra Não morre E fica só Mas se morre Produz muito fruto Quem se apega A sua vida Perde-a Mas quem não faz Conta da sua vida Neste mundo Há de guardá-la Para a vida eterna Se alguém me quer Servir Siga-me E onde eu estiver Estará também Aquele que me serve Se alguém me serve Meu pai o honrará Minha alma está perturbada E que direi Pai livra-me desta hora Mas foi precisamente Para esta hora Que eu vim Pai Glorifica o teu nome Vem então Uma voz do céu Eu já o glorifiquei E o glorificarei de novo Trata-se De um diálogo Profundo de amor Uma oração Alegre Que dá gosto Em seguida A oração cristã Se transforma Em ação de graças Por aquilo que Deus Faz em nossa vida Após a cura De dez Ancenianos Jesus perguntou Não foram dez Os curados? E os outros nove Onde estão? Não houve Quem voltasse Para dar glória A Deus A agradecer A não ser este estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te e vai E tua fé te salvou Tanto é importante A gratidão alegre Que a vida da igreja Tem seu centro Justamente na Eucaristia E Eucaristia Quer dizer Ação De graças Rezar Rezar é ainda Pedir perdão Reconhecer-se fraco E pecador Confiando totalmente Na misericórdia De Deus Tanto que o Senhor Diz que haverá No céu mais alegria Por um só pecador Que se converte Do que por Noventa e nove Justos Que não precisam De conversão E os mais frágeis E pecadores De todos os tempos A ele acorrem Confiantes A cada missa Dizemos Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos Que pequei Muitas vezes E a graça Do sacramento Da penitência É um encontro Maravilhoso De oração E partilha De amor Na misericórdia Oferecida Por Deus Após o louvor A oração de graças E o pedido De perdão A oração cristã Se faz súplica Na certeza De que Deus Conhece As nossas necessidades E quer conhecer Nosso compromisso Com seu plano E nossa adesão A sua vontade Podemos pedir Tudo Desde que o coração Seja de filho e filha Que desejam apenas O bem E Deus É o bem maior A comunhão com ele A participação No mistério De amor Do seu filho Que é por nós Morreu e ressuscitou Tudo nos envolve Numa voragem De amor Que liberta E faz alcançar Todas as graças Inclusive Será graça pura Quando virmos Nossos eventuais pedidos Não serem atendidos Basta esperar um pouco Para verificar Que o Senhor Nos deu Mais E muito melhor Daquilo que Eventualmente Pretendíamos Rezemos Ó Espírito Santo Vem em socorro De nossa fraqueza E ensina-nos a rezar Sentir Espírito do Pai Não sabemos Nem mesmo O que devemos pedir Nem como pedir Mas tu mesmo Vem em nosso socorro E reza ao Pai Por nós Com suspiros Que nenhuma palavra Pode exprimir Ó Espírito de Deus Tu conheces Nosso coração Reza em nós Como o Pai deseja Ó Espírito Santo Vem em socorro De nossa fraqueza E ensina-nos A rezar Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Continuamos A quadra nazarena Nesta quinzena De pregações Participação na Santa Missa Tantas coisas Muito intensas Neste sábado Nós começamos o dia Com a ciclo Romaria Na parte da tarde Às 14 horas A missa Na igreja Nossa Senhora Mãe da Divina Providência Depois A Romaria da Juventude Que começa lá na Providência E vai para a Basílica A chegada A Santa Missa É a missa Da quadra nazarena Que hoje é presidida Por Dom Bernardo Que é Bispo de Óbidos Presidente do Regional Norte 2 E também Além da juventude A presença Da colônia Obidense Em Belém Que todos os anos Quando vem Dom Bernardo Para celebrar Os que são de Óbidos E região Vem participar Dessa Santa Missa Amanhã Domingo Bem cedinho A missa Na Praça Santuário Às 7 horas Da manhã E a belíssima Procissão Romaria Das Crianças É uma graça Imensa Essa Romaria Das Crianças E depois Continuamos As nossas Celebrações Diárias Quem preside A missa Amanhã Na Basílica É Dom Heraldo Que é Bispo de Patos Na Paraíba E hoje Nesse sábado Nossos cumprimentos A Dom Jesus Maria Cisalre Berdonças Que toma posse Como novo Bispo De Bragança Do Pará Um grande abraço Dom Jesus Nossa gratidão Em nome De Bragança Em nome do Pará A Dom Luiz Ferrando Que até o dia de hoje Era Bispo de Bragança Do Pará Seja bem-vindo Dom Luiz Porque ele vai morar Em Belém No seminário Da diocese de Bragança Vai sair Um período agora De viagem A Itália A sua terra E depois vai residir Aqui em Belém Seja muito bem-vindo Entre nós Um abraço também Para O Bispo Da Apelazia Do Marajó Dom Ascona Que agora retorna Para morar Na Apelazia Do Marajó Um grande abraço Um abraço Pelo fato Do novo Bispo Dom Invaristo Acolhê-lo Recebê-lo Para continuar Residindo Na Apelazia São essas coisas Bonitas Que nós vivemos Em nossa Vida de Igreja Caríssimo irmão Caríssima irmã Respostas A algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram A primeira delas É de Laércio Franco De Belém Qual a orientação Da diocese de Belém A sacerdotes Que possuem envolvimento Em candidatura política Não me consta Que qualquer sacerdote Da arquidiocese Tenha se candidatado A cargos políticos Desde que eu tomei posse Como assimilto de Belém A época Eu comuniquei Ao clero de Belém Qualquer sacerdote Que apenas Viesse me consultar Sobre candidatura A cargos políticos Imediatamente Seria suspenso Do exercício Do seu ministério É a linha Adotada pela Igreja E nós Não aceitamos Que sacerdotes Se candidatem A cargos políticos Como também Não existe Qualquer sacerdote Da Igreja Católica Apostólica Romana É envolvido Em campanhas Políticas De qualquer Candidato De partido ABC ou D Nenhum Sacerdote Católico Da Igreja Católica Religioso Ou Diocesano Que trabalha Na Arquidiocese De Belém Pode se envolver Em campanhas Políticas Quando eventualmente Aparecem pessoas Que usam O nome de padres Devem ser De outros grupos Religiosos Aos quais Não tenho que me referir Porque eu respeito A liberdade religiosa Mas tenho o dever De dizer Que não são Sacerdotes Católicos Jussara Campos De Belém A Igreja A Igreja Apoia o governo Federal E suas propostas Não cabe A Igreja Apoiar A governo ABUC Federal Estadual Municipal Nós temos Bandeiras Por exemplo A do bem comum A luta Contra a corrupção Nós temos A luta Pela retidão No trato Com a coisa Pública Nós trabalhamos E lutamos Para defender Os direitos Das pessoas Não cabe a nós Dar apoio Ao governo Federal Ou deixar De dar Esse apoio Os políticos Têm que aprender E vou dizer a palavra Todos os políticos Têm que criar vergonha E levar a sério Os cargos Que receberam Através Do voto Das pessoas Para administrar Com retidão Laís Santana De Belém Vi alguns comentários Sobre o ano mariano Quando a arquidiocese Abrirá Esse ano O ano mariano Foi aberto No dia 12 de outubro No Brasil inteiro Laís Se acompanhou A Santa Missa Transmitida Pela nossa TV Nazaré Da Basílica de Nazaré No início da Missa Eu disse Que no Brasil inteiro Estava aberto O ano mariano Em nossos programas De rádio e televisão Eu tenho apresentado As propostas As sugestões Pastorais Da arquidiocese Para este ano mariano Muitas pessoas Acompanharam A transmissão Da Missa De Aparecida Com a abertura Solene Do ano mariano Feita pelo Cardeal Arcebispo De Aparecida Então todos nós Estamos muito unidos E pouco a pouco Todos saberão As várias atividades Que acontecerão Na arquidiocese O sírio Do ano que vem O sírio É sempre mariano Mas o sírio Do ano que vem Será preparado Dentro dessa perspectiva Do ano mariano E daí por diante Marcela Bentes Campello De Belém A porta santa E as indulgências Serão realizadas Até quando? No dia de Cristo Rei Dia 20 de novembro Na parte da manhã Eu encerrarei A porta santa Da catedral Às nove horas Às dezoito horas Celebrarei a santa missa Encerrando a porta santa Da basílica de Nazaré No mesmo dia Será encerrada A porta santa Da fazenda da esperança Indulgências Nós temos as indulgências Até o dia 20 de novembro Durante esse período Do sírio Nós temos já Uma licença da santa fé Temos o privilégio Que durante toda A quadra nazarena As pessoas que participarem Da santa missa Que se confessarem Se comprometerem Com uma obra de misericórdia Rezarem as intenções Do papa As pessoas podem receber A indulgência Isso todo ano Quando chega o sírio Nós temos essa licença E vamos renová-la Pouco a pouco Para que mantenhamos Esta possibilidade Durante o sírio De Nazaré Marcos Aguiar Santos Tom Alberto explica O envolvimento De um sacerdote Da igreja católica Em campanha de candidato A prefeitura de Belém Isso é possível Nenhum sacerdote Da igreja católica Apostólica Romana Está envolvido em Propagandas Ou candidaturas De qualquer candidato De qualquer partido Uma propaganda Que corre na televisão E também na internet Não se trata De um sacerdote Católico Mas de outro Grupo religioso Infelizmente Houve a utilização De uma imagem De fundo Inclusive da nossa Catedral da Sé É triste que a pessoa Ou as pessoas Tenham feito isso Mas A única coisa Que me cabe É dizer que Não se trata De um sacerdote Da igreja católica Apostólica Apostólica Romana Essa pessoa Que se identifique Para dizer a que igreja Ela pertence E verificar Vamos dizer assim A ficha De tal igreja Maria de Nazaré Machado Belém A igreja é a maior Instituição de atendimento Social do planeta O senhor poderia falar Em seus programas Sobre as nossas Com muito gosto Quantas paróquias Tem obras sociais Pense por exemplo Na paróquia de Nazaré Você sabia que O resultado do sírio Na parte econômica Uma grande proporção É dedicada Às obras sociais Da Basílica de Nazaré Nós temos Atividades sociais Conduzidas Pela Caritas E não são poucas Nós temos Escolas Católicas Que são Atividades sociais Nós temos A pastoral Da saúde Temos a pastoral Da educação E aqui Eu poderia E me comprometo A pouco a pouco Falar de várias Dessas atividades Sociais Que são realizadas Nos diversos ambientes Você pode saber Que toda paróquia Tem alguma Atividade social Algumas mais Estruturadas Outros menos Estruturadas Mas todas as paróquias Têm essas atividades Pense um pouco Que nós temos aqui Um espaço Chamado Missão Belém Lá em Benevides Os consagrados E consagrados Na Missão Belém Na chácara Nossa Senhora de Nazaré Acolhem hoje Mais de 200 pessoas É impressionante Uma casa Que está aí Perto do Augusto Montenegro Que foi construída Pela Paróquia São Jorge É da Arquidiocese Será um novo centro De acolhimento Também de pessoas De rua Organizado pela Missão Belém Para o atendimento Feminino Pensemos um pouco Na fraternidade O caminho Quantas pessoas Atendem da rua Você pode pensar Na Fazenda Esperança Onde nós Acolhemos pessoas Que estão em recuperação De drogas E daí por diante Pouco a pouco Eu terei alegria De falar De várias atividades Que são realizadas De forma Muito intensa E muito bonita Pela Igreja Católica Não para nos orgulharmos Mas para fazermos Aquilo que Jesus pediu Estarmos à disposição Para lavar os pés Uns dos outros No serviço Da caridade Deus nos ajude A continuar Nesta direção Desejando a todos Um bom final de semana Um bom domingo A continuação Da participação Na quadra Nazarena Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Amém Amém